Na quinta-feira verde do Bonanza, é mais barato comprar, isso ninguém pode negar, vem pro Bonanza economizar. Melancia, quarenta e dois centavos. Laranja-peira, cinquenta e nove centavos. Tomate ou cebola, setenta e nove centavos. Melão espanhol, mangatome, noventa e nove centavos. Batata inglesa ou caração tomé, um e trinta e nove. O Bonanza é mais barato, ninguém pode negar, ninguém discute, isso é um fato. O Bonanza é mais barato.